Tanto é que você pega, tipo, os grandes nomes, eles nem são tantos, né? Meio que é a mesma galera mesmo. É o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo, o mesmo grupo, porque, tipo, isso daí é um dom, cara, isso aí é um dom pra poucos, tipo... O Michael mesmo, o Michael é um cara que ele, ele... Ele queria muito ter feito mais coisas pra cinema. Tanto questão de trilha, quanto produzir... Filho mesmo, inclusive, queria comprar a Marvel, né? Queria comprar a Marvel, cara, ele... Tem uma... Tem uma... Uma lenda, que o Michael queria ser o Homem-Aranha. Ah, ele queria ser tal. E, na verdade, a questão é que ele queria comprar a Marvel, em 97, e ele queria comprar a Marvel porque ele achava... A Marvel tava meio mal das pernas, e ele achava que pra Marvel sair do... Do buraco. Do buraco, a Marvel tinha que ir pro cinema. E ele achava que o personagem que tiraria a Marvel do buraco era o Homem-Aranha. E a Marvel vendeu justamente o Homem-Aranha pra Sony. E alguns anos depois... E alguns anos depois... O Homem-Aranha foi o primeiro... Filme de herói, assim, que... Que estourou, meu irmão. Depois de 78 do Superman, foi... Acho que é, não manjo... Não manjo porra. Eu me lembro que teve X-Men, mas eu não sei se foi anos e depois. Sim. Mas, tipo, o Michael chegou a ter a reunião com o Stan Lee. Foi, ele foi lá. Tem foto deles e tal. É que ele também... Ele era... Ele era meio megalomaníaco, né? Com algumas coisas. Humano. Totalmente, né? Então... Mas, assim... Pra quem pode, meu irmão... Mas não é. Ele fazia tudo que alguém queria fazer. O que eu acho mais maluco é o lance do cara, de alguma forma, enxergar que a Marvel, que tava mal das pernas, o cara pegar e falar, meu, vai pro cinema, come aranha, que vai estourar. Tipo, e aí a galera sempre, ah, esse cara... Mas ele é maluco. Mas, obviamente, o Michael Jackson foi um cara muito visionário. Não, total. Se, obviamente, tipo... Desde os clipes, né? É, sabe? A história dos clipes dele, que depois a gente vai falar, isso já mostra, sabe? Como o cara era... Não, total, o clipe... Genial. E mesmo quando o Michael... Porque tem uma parada que a galera, às vezes, não leva muito em consideração, né? Que, tipo... Quando o Michael sai dos irmãos e vem a carreira solo, né? Estoura thriller, depois vem com o Bad e tudo mais, o Michael, ele acaba se tornando um cara, literalmente, multimídia. Porque o cara, ele tinha o disco mais vendido, os clipes que as pessoas ficavam ensandecidas, aí ele tinha turnê mais bem-sucedido, um filme no cinema, um jogo de videogame, chocolate, brinquedo... Então, tipo, a marca... Era um negócio que você fala, peraí, esse cara virou um negócio além. E, tipo, é um negócio que, meio que hoje, a galera meio que trata, ah, passou, isso aí não tem muito valor. Mas quando você para pra pensar, tipo, você pega hoje um artista pop, você pega de, sei lá, de Justin Bieber pra cá, nenhuma gravadora, nenhuma gravadora lança um produto, seja Justin Bieber, Taylor Swift, Demi Lovato, nenhum desses artistas foram lançados sem que a gravadora enxergasse esses outros mercados possíveis. Então, tipo, é uma parada que ele meio que iniciou ali de um jeito muito visionário mesmo, de uma parada, tipo, cara...